Anunciando para julgamento o segundo processo da pauta, processo de recurso extraordinário 329-2019, alto de infração 2018-15-543, recorrente Móvel Norte e Móveis do Nordeste Limitada, decorrido o estado do Ceará. O julgado é da terceira câmara, corporificado na resolução 8-2020, que ali combinou pela parcial procedência, e a resolução paradigma 381-2010, também decidiu pela parcial procedência. O relator conselheiro, doutor Filipe, Pinho da Consula Leitão, eu passo a palavra para o seu relato. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Reiterar aqui, parabéns à doutora Tereza, uma pessoa queridíssima nesse CRT. E a todos vocês, que bom estarmos nos olhando, né? Estarmos juntos, pelo menos, aqui. Presidente, vamos lá. Pois bem, conselheiras e conselheiros, presidente, Paulinha, o despacho da presidência de número 92-2021, e a emenda da resolução recorrida é a seguinte. Resolução 008-2020, né? ICMS, descumprimento de obrigação acessória, falta de escrituração da nota fiscal eletrônica na EFD. O contribuinte foi acusado de deixar de escriturar, no livro registro de entrada, notas fiscais eletrônicas de entrada, no exercício 2014. A infração foi detectada através da análise dos arquivos, notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte, e respectivas chaves de acesso, em confronto com a escrituração digital, o ESPED, fornecidos pelo contribuinte em sua escrita contábil fiscal. Ao de infração julgado parcialmente procedente, face ao reenquadramento da penalidade, para incerta no artigo 123.8L, da lei 12.670. Vocês verão que estará aqui, na verdade, a discussão. É um processo simples, eita, não pode falar isso. Bem, o fundamento legal do recurso extraordinário, artigo 106, da lei 15.614, e análise da decisão acostada com o paradigma. Aqui, colegas, amigas e amigos, nós temos apenas um, senhor procurador também, apenas uma paradigma, que é a resolução número 381, 2010, na centésima, quadragésima segunda sessão ordinária da primeira câmara de julgamento, que tem a seguinte em meta, ICMS, omitir informações e informar dados divergentes em arquivos magnéticos, parcial procedência. Continua. Ação fiscal, que denuncia a apresentação de arquivos magnéticos, contendo omissões de informações e dados divergentes dos constantes dos documentos fiscais. Preliminar de nulidade, por cessamento ao direito de defesa, rejeitada. No mérito, restou comprovada a infração, no artigo 289, do decreto 24, 5997, contudo, tais omissões e dados incorretos, referem-se a elementos de natureza formal, não acarretando prejuízo ao físico, ao de infração julgada parcial procedente, em virtude do reenquadramento, para a penalidade prevista no artigo 123, 8D, da lei 12.670, de 96, acumulado com o artigo 112, 4, do CTN. Essa decisão foi por maioria de votos. Pois bem, a resolução 8, 2020, decisão recorrida, trata da infração, descumprimento de obrigação acessória por falta de escrituração da NFE, no exército de 2014, né? Já fiz essa observação. Merece trazer, merece trazer certos da fundamentação da resolução recorrida às folhas 76. Abre aspas. No mérito, a recorrente alega não, alega não ocorrência de prejuízo ao horário, vez que tinha créditos, pede o reenquadramento da penalidade para a prevista no artigo 123, 8G, da lei número 12.670, de 96, com relação à época da infração que sugere multo de 20 ofício, se comprovado o competente lançamento contábil do aludido documento. Ocorre que não foi comprovada pelo contribuinte o competente lançamento contábil das notas fiscais eletrônicas, ou seja, não foi apresentado pela defesa nenhuma prova material do registro de notas fiscais, registro fiscal contábil das notas fiscais eletrônicas, objeto do presente ao de infração, pelo qual não é possível o enquadramento da penalidade. Quanto à conversão do processo em perícia, não é objeto deste julgamento. No tocante ao reenquadramento da penalidade sugerida pela assessoria processual tributária, para incerta no artigo 123, 8L, da lei 12.670, de 96, entendo como cabível ao caso concreto, já que a escrituração fiscal digital enquadra-se na categoria de arquivo eletrônico, prevista na sanção em questão. Se não, vejamos. Portanto, como a EFD equipara-se à arquivo eletrônico, e sendo a penalidade sugerida pela assessoria mais benéfica, acata o reenquadramento. Isto a destacar, aí fecha aspas, isto a destacar que a resolução 381, que é a paradigma da primeira câmara de julgamento do CRT, tem como infração a acusação de omitir informações ou dados divergentes dos documentos fiscais no arquivo eletrônico, no exercício 2004, no caso aqui, é, 4, porque o outro é 14, sendo julgado parcialmente procedente, pois foi reenquadrada a penalidade para o artigo 123, 8D, da lei 12.670. Vou destacar aqui parte do voto da relatora deste, desta resolução. Abre aspas. Nesse particular, entendo que tal irregularidade não resultou em nenhum prejuízo relativo ao cumprimento da obrigação tributária principal, recolhimento de tributo, do imposto, não acarretando nenhuma perda ao fisco, razão pela qual a autoridade fiscal equivocou-se ao eleger uma penalidade tão gravosa. De certo, o CTN, seu artigo 112, preconiza que a lei tributária que define infrações ou lhe comendo a penalidade interpreta-se da melhor maneira, da maneira mais favorável ao acusado, atendendo, assim, ao princípio da proporcionalidade da sanção que, por sua vez, atende a outro princípio da razoabilidade. Sendo assim, a penalidade que mais se adequa ao presente caso é a tipificada no artigo 123.8d. E, para finalizar aqui, assim entendemos, fecha aspas lá atrás, assim entendemos que a matéria da resolução recorrida e da resolução paradigma é semelhante, ou seja, infração de omissão de informações de notas fiscais de operação de entradas na EFD do contribuinte autuado, contudo, na resolução recorrida foi julgado parcial procedente à acusação fiscal com aplicação da penalidade incerta no artigo 123.8l, por sua vez, na resolução paradigma foi julgado parcial procedente, mas desta feita utilizando-se o artigo 123.8d. Portanto, existiu divergência e néxito de identidade para admitir o recurso manejado. dessa forma o recurso extraordinário foi conhecido e esse é o relato, presidente. Ok, feito aqui o relato, vamos ouvir o nosso procurador, doutor André. Obrigado, senhora presidente, em novos cumprimentos a todos, também aproveito mais uma vez para parabenizar a conselheira Tereza pelo seu aniversário, pessoa muito agradável, educada, gosto muito dela, parabéns, senhora Tereza, tudo de bom para você. E ainda aqui é o processo, conforme muito bem relatado pelo conselheiro Felipe, conselheiro Felipe, se você quer complementar alguma coisa, que levantou a mão, ok. Então, como bem relatado, trata-se de um recurso extraordinário contra a decisão da terceira câmara de julgamento, materializado na resolução número 008-2020, suscitando divergência de interpretação com a resolução número 381-2010 da primeira câmara de julgamento. O recurso extraordinário foi admitido pela presidência do CONAT, por entender que a matéria da resolução recorrida e da resolução paradigma é semelhante, pois tratam de falta de escrituração de notas fiscais de entradas na EFD, havendo assim licença entre elas em relação à penalidade aplicada, pois a resolução recorrida aplicou a penalidade prevista no artigo 123-8L da Lei nº 12.670-96, enquanto que a resolução paradigma aplicou a penalidade do artigo 123-8D também da Lei nº 12.670-96. Como eu gosto sempre de destacar aqui nas nossas manifestações orais na Câmara Superior, a APGE aqui, nessa câmara, ela atua como parte, ela tem a obrigação legal de apresentar contra-razões a recurso extraordinário, e assim é a primeira oportunidade que a gente tem de fazê-lo. No presente caso, como não a sustentação oral do contribuinte, fica mais fácil, pois podemos nos ater precisamente ao que consta no seu recurso escrito sem a possibilidade de que sejam trazidos fatos novos, pelo menos pelo contribuinte. E em síntese, a gente verifica no recurso do contribuinte, no recurso ordinário, que ele alega o seguinte, que caberia a aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, tendo em vista o cotejo do artigo 123.8L e o artigo 123.8D, ambos a lei 2670, de 96, pois a infração seria de omissão de informações em arquivos magnéticos, ensejando a aplicação do artigo 112 do CTN. Aí, em seguida, no seu recurso, ele reconhece, de maneira contraditória, que a infração cometida seria de falta de escrituração de nossos fiscais nos livros de registro de entradas, a qual o CONAT estaria, com base nas suas decisões, equiparando essa infração a uma omissão em arquivo magnético. Todavia, entendemos que não há como ser acolhida a pretensão recursal da recorrente para o reenquadramento da multa para o artigo 123.8D da lei 12.107, de 96, conforme foi aplicado na resolução paradigma. Não obstante, pelo menos, nos arquivos que tive acesso no web drive, não consta em anexo ao recurso ou em arquivo autônomo à resolução paradigma. No entanto, em consulta ao site da Cefaz, eu consegui obter o inteiro teor da resolução e, nessa análise do seu inteiro teor, foi possível constatar que a resolução paradigma diz respeito, efetivamente, à divergência entre arquivo eletrônico solicitado no início de uma ação fiscal, os quais foram apresentados com dados incorretos e divergentes dos documentos fiscais, e isso referente ao exercício 2004. Divergências, essas seriam referente à não indicação dos CFOPs, bem como referente à quebra da sequência numérica de notas fiscais. Também, na análise do inteiro teor, é possível verificar ainda que as obrigações acessórias descumpridas ali no processo na autoinflação, que foi objeto da resolução paradigma, que se referem a arquivos eletrônicos da GIM e do SISIF, que as obrigações acessórias que à época existiam na legislação tributária. Portanto, sem a pretensão aqui de rediscutir a admissibilidade do recurso, mas considerando que esta, como já foi dito, é a primeira oportunidade que o Estado tem para se manifestar sobre o mesmo, bem como para apresentar as premissas fáticas e jurídicas que fundamentam as razões para a negativa do provimento ao recurso extraordinário, fica evidente com a devida vênia que não existe o nexo de identidade fática e jurídica que indicam a impossibilidade de se adotar o mesmo entendimento firmado na decisão paradigma. De fato, a presente autuação trata de falta de escrituração de nossos fiscais de entrada no livro de registro de entradas constantes da FD. E, não obstante, existe a penalidade específica para esta conduta infracional, que é aquela prevista no artigo 123 de 3G, conforme, inclusive, foi aplicado pela decisão na primeira instância confirmando a sugestão do autuante, essa decisão ela veio a ser reformada por maioria pela adição à terceira câmara de julgamento, que entendeu o reenquadrar a penalidade específica do 123G para a penalidade inespecífica e subsidiária do artigo 123.8L, que trata em caráter mais amplo de omissão ou divergência em arquivo eletrônico. E isso foi feito pelo fato de ser mais benéfico ao contribuinte e com amparo no artigo 112.7L. Assim, na nossa compreensão, são situações fáticas distintas, a decisão recorrida ela se refere à falta de escrituração de notas fiscais no livro de agência de entrada e já a decisão paradigma ela trata de efetiva omissão ou divergência em arquivos eletrônicos. Arquivos eletrônicos esses diversos da FD eram obrigações acessórias distintas também prestadas mediante arquivo eletrônico, era a GIN e o SISIF, que sequer mais existem na legislação tributária. Por fim, cumpri a ressaltar que a resolução paradigma e com devido respeito entendemos ela foi equivocada, pois somente se poderia aplicar a penalidade do artigo 123.8D quando não existisse penalidade mais específica para o descumprimento da obrigação acessória. E a época da resolução paradigma já existia a penalidade do artigo 123.8L para situações de omissão ou divergência em arquivo magnético. Portanto, deveria a decisão paradigma ter aplicado essa penalidade que foi a mesma aplicada na decisão recorrida, não sendo fundamento jurídico aceitável o argumento de que não houve prejuízo ao erário para justificar a penalidade do 8D, uma vez que temos o disposto no artigo 136 do CTN que diz que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou das consequências do seu ato infracional. Portanto, a penalidade aplicada pela decisão recorrida que foi a prevista no 123.8L da lei 2170, apesar da PGA entender também com todo o respeito que não é a penalidade correta para a falta de escrituração do livro de agente de entrada já que existe uma penalidade específica que é a 123.3G mas ela deve ser mantida uma vez que não há mais possibilidade de se restabelecer a penalidade aplicada pela decisão de primeira instância mas por sua vez também não se pode mais se valer da equiparação que foi feita na decisão recorrida para tentar aplicar a penalidade do 8D como foi feito pela decisão paradigma pois como já dito o 123.8D somente se aplica quando não existe uma penalidade mais específica e no caso se entendeu na Câmara de Julgamento por maioria que a mais específica e mais benéfica ao contribuinte a ser aplicada é a do 123.8L e não pode portanto ser alterada essa penalidade em sede de recurso ordinário então diante do exposto o Estado do Ceará através do representante legal requer a Igreja Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários que seja negado provimento ao recurso extraordinário confirmando a decisão recorrida são essas as considerações senhora presidente e senhores conselheiros considerando que não temos aqui nenhum patrônio da empresa para essa aceitação oral vamos diretamente aos debates inicialmente o doutor Guilherme Piquinho com a palavra obrigado obrigado presidente eu vou concordar com o doutor André no caso eu até havia dialogado com a minha grande amiga doutora Maria Lineide que é o meu porto seguro questionando exatamente qual era porque na nossa na nossa câmara existe ali uma divergência que a gente que sempre que sempre acaba em desipate que é do 123.8L ou do 123.3G nesse caso a gente podia pensar nesse aspecto nesse caso específico eu entendo pela não aplicação do 123.8D exatamente pelo como justificou o argumento do doutor André porque existe de fato inclusive duas normas que podem ser aplicadas e aí nesse caso a gente acaba eu acho que nessa câmara superior nos utilizando do 123.8L né também aí enfim acho que aqui a gente acaba indo para ele mas para o 123.8D não porque de fato existe sim uma dispositivo legal né que que alberga que alberga esse caso então é só isso presidente na verdade para deixar auxiliar aqui nos trabalhos ok algum conselheiro ainda deseja manifestar eu acho que até o série da questão terminou até sendo debatido por ocasião do processo anterior né 123.8D bom não havendo mais nenhum amor pelo processo eu vou passar aqui a votação doutor Felipe Pinho como vota presidente eu na verdade o processo foi conhecido né eu entendo pela 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 isso é extraordinário para na verdade para manter a decisão a decisão recorrida né não modificando não modificar doutora França Leite com relatores doutor Felipe Maniz acompanhe presidente doutor Roberto Carvalho acompanhe o relator presidente doutor Felipe Amaral com relator presidente doutor Lúcio Flávio relator presidente doutor Willian Calcão com relator senhor presidente doutor com relator doutora tereza com relator presidente doutor Alexandre com relator presidente doutor Alineide com relator senhora presidente doutor Ricardo Valencia com relator presidente ok então no caso de que se trata a câmara superior do conselho de direitos tributários deliberando sobre o recurso extraordinário em questão resolve coronavidade de voto legado provimento para decidir pela manutenção da decisão recorrida nos termos do voto do conselheiro relator e em consonância com a manifestação oral do outro representante da PGE e a decisão para o respectivo processo senhores conselheiros em assuntos gerais registrar novamente o aniversário doutor Tereza como eu já fiz e pedir que amanhã a nossa sessão plenária ela possa iniciar totalmente às 13h30 certo porque tem os relatórios processuais do conselho que eu vou apresentar mas em seguida eu ainda tenho que sair porque nós queremos uma reunião com a secretária para tratar do assunto do retorno presencial às atividades de trabalho ok então eu peço a compreensão de vocês que a gente possa iniciar às 13h30 tá muito obrigada uma boa tarde e até amanhã se Deus quiser tchau